Eu estou em ver... Estou em ver... Estou aberto, estou aberto... Estou crescendo em graça! Oi! Ano passado, eu não falei meu marido, mas esse ano... Eu não tenho a banha dele, mas falando que eu... O que é isso que eu deixo de ir lá... Eu tenho a banha dele... Eu não estou apanhando aqui, mas... Eu... Eu não estou amando... Eu não vou fazer o que quiser Eu não falo para mim Você está no globo da terra Ninguém pode ameaçar Ele pode ameaçar a vida mais Rogênio falou tudo para mim Fale tudo para ele Você está com Deus Assim, assim, assim Aí a gente pode achar que eu sou juízo de toda a terra Usa o lixo de toda a terra De volta a volta Eu subo o corpo Eu subo Eu subo Eu subo Eu subo Vai para lá Vai para lá Vai para lá Você vai para lá Você vai para lá Você vai para lá Você vai para lá Eu vou para lá Eu estou com a mochila Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.